Fala galera da Iopro, tudo bom? Pra você que clicou no meu vídeo porque você quer fazer uma aula de CrossFit. Sou a Bruna, sou formada em Educação Física, faz dois anos que dou aula de CrossFit e hoje vim passar uma aula para vocês diferente da aula que a gente faz lá no nosso ambiente de trabalho, lá no nosso box. Vou passar quatro partes, quatro blocos. Normalmente as aulas de CrossFit são divididas em quatro, cinco blocos. Um trabalho de mobilidade, um trabalho de aquecimento, um skill, que é o trabalho de técnica, onde nós podemos trabalhar força e o médico, a parte mais divertida do nosso treino. Pra hoje você não vai precisar de equipamento nenhum, nós vamos trabalhar só com a força do nosso corpo. Vou treinar junto com você. Bora! Primeira parte, primeiro bloco. Vamos começar só fazendo um trabalho calmo. Uma habilidade de tornozelo. Junto com isso, já estamos aquecendo. desce. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca e salta. Não consigo saltar? Não tem problema. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Concentra toda a sua força lá no teu tornozelo. Respira, puxa, volta, descansa. Ó, troca. Flexiona, estende. Flexiona, estende. Os braços articulam. Desce, sobe. Desce, sobe. Respira. Você pode começar a fazer uma torção de tronco. Torce, volta. Sente alongar lá atrás das pernas. Pé inteiro no chão. Desce, volta. Desce, trocou. Frente. Ó, sentindo alongar lá. Alonga quadríceps, articula tornozelo. Continua. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Você vai ouvir um apito. Nós estamos fazendo de 30 em 30 segundos. Bem tranquilo. Um aquecimento articular. Trabalho de mobilidade. de mobilidade. Bora. Próximo. Esquiador. Articula bem o seu tornozelo. Leva a perna lá para trás, ó. Flexiona e volta. Flexiona, flexiona. Respira. Movimento abraço. Continua. Desce, desce, desce. Desce. Sentindo queimar a panturrilha? Preencha, flexiona. Preencha e volta. Flexiona, prancha, prancha e volta. Flexiona, prancha, respira. Prancha, voltou. Pá inteiro no chão. Aproveita essa sua flexão de perna para subir. Subiu. Lá atrás. Movimento bem quadril. Chuta. 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 Continua respirando. Flexiona e estende. Flexiona e estende. Flexiona. articula bem quadril. Articula bem quadril. Tá cansada. Respira. Só movimenta a perna agora. Chuta o mais alto que você conseguir. e troca a perna. Aproveita para botar a sua respiração normal. Sobe o agachamento. Desce. Sobe. Pesa no teu pé inteiro. Sobe. Joga esse teu joelho para fora. Estica as costas. Desce. Sobe. Arruma o tronco. Desce. Sobe. Estabiliza. Desce. Sobe. De frente de novo. Desce. Respira. Desce. Sobe. Só tronco. Tronco. Volta. Tronco. Volta. Mão. Lá atrás da nuca. Abre bem seu peitoral. Desce. Volta. E de lado. Desce. Volta. Desce. Volta. Volta. Perna. Pode se me flexionar um pouquinho. Não tem problema. Trava bem seu tronco. Desce. Volta. Desce. Só braços agora. Vai para trás. Vai para frente. E frente. E de novo. Três. Frente. Vai abrir para frente e para trás agora. Frente. Frente. Três. Três. Movimenta bem. Movimento. Para cima e para baixo. Junto com isso. Sobe lá o tornozelo. Sobe. 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 Articula. Articula bem. E fechou. Bora para a segunda parte. Trabalho de aquecimento. Aquecimento um pouco mais específicos. Bora. Deu dois segundos. Elevação de joelho. Puxar para o nariz. Saltar pela boca. Sobe esse joelho. Sobe. Não consigo saltar. Só sobe. Para trás. Lembra que são só 15 segundos. Então aproveita bem. Chuta. 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 Para o lado agora. Agacha. Lado. Lado. Agacha. Lado. Lado. Agacha. Pode pular de qualquer jeito. Agacha. Lado. Lado. Quero só que você preste atenção no seu tronco. Agacha. Lado. Agacha. Lado. Agacha. Vamos aproveitar esse agachamento. Agacha. Preencha. Agacha. Volta. Agacha. Preencha. Agacha. Volta. Agacha. Preencha. Agacha. Volta. Agacha. Preencha. Agacha. Volta. Fica na prencha. Puxa. 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 Escalada. Puxa. 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 Respira. Fica na prencha. Puxa os pés. Volta. Puxa. Volta. Puxa. Volta. Puxa. Volta. Continua. Puxa. Articula tornozelo. Articula. Desce. Desce. Articula. Desce. Sobe tornozelo. Flexão de braço. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Respira. Respira. Participação especial. Movimenta tronco. Sobe. Volta. Sobe. Você está no chão. Na prancha. Só rotaciona o tronco. Sobe. Volta. Sobe. Volta. Sobe. Volta. Vamos separar um pouquinho de ombros. Volta. Volta. Pra prancha. Sobe. Volta pra prancha. Sobe. Volta pra prancha. Sobe. Volta pra prancha. Último. Só pra subir um pouquinho mais. Frequenta cardíaca. Sobe bem. E o joelho. Respira. Fechou. Vamos pro nosso terceiro bloco agora. Terceiro bloco. Terceira parte. Vamos fazer um trabalho de força de pernas. Um pouquinho de condicionamento ainda. Trinta segundos de execução. E depois nós vamos descansar. Primeiro exercício. Lado. Salta. Lado. Salta. Passa pro lado. E eleva bem teu joelho. Recepciona a queda. Trinta segundos fazendo isso. Lado. Salta. Lado. Salta. Respira. Puxa pro nariz. Salta pra boca. Prancha agora. Caminha na prancha. Volta. Acelera esse teu movimento. Desce bem as tuas pernas. Desce o quadril. Bora. Continua. Voltou. Último. Agachamento devagar. Deixa pegar bem. Encoxa. Joelho pra fora. Pesa no teu pé inteiro. Respira. Arruma essa postura. E desce. Sobe. Joga o joelho pra fora. Braços. Quanto mais a frente, mais fácil vai ser de você manter esse teu tronco. Tá acabando? Você já vai descansar. Descansa. Solta as pernas. Nós vamos repetir a mesma coisa. Só que agora um pouquinho mais de intensidade, tá? Respira. Dez segundos de descanso. Descansa. Mais uma vez tudo. Vamos começar com o salto lateral. Quanto mais pra cima esse teu joelho, melhor. Respira. Amortece a queda. Desce o quadril. Pra recepcionar. Bora. Into ar. Prancha. Volta. Acelera o movimento. Trava o quadril. Respira. Perna tá queimando. Bem gostosa. Agraxamento. Desce. Sobe. Desce. Respira. Respira. Joelho pra fora. Peso no pé inteiro. Continua. Desce. Respira. E. Fechou, galera. Terceira parte. Ok. Vamos pra quarta. Pega sua água. Toma uma água pra gente continuar. Galera. Último bloco do nosso treino de hoje. O ODI. A quarta parte. O treino de hoje vai ser quatro minutos. Vai ser uma crescente de dois. Dois movimentos apenas. Dois movimentos de push up. Que é a flexão de braço. Dois movimentos de burp. Vai ser simples. Terminou os dois. Crescente de dois. Lembra da tabuada do dois? Quatro burps. E quatro flexões de braço. Aumenta dois. Seis burps. Seis flexões de braço. Vou relembrar rapidinho os dois movimentos com vocês. O push up. Flexão de braço. Duas variações. Avançados. Pode fazer com o joelho fora do chão. Encosta o peito no chão. Estica por completo o seu cotovelo. Tá? Cotovelo apontado lá pra trás. Intermediários. Intermediários. Pode colocar o joelho no chão. Encosta o peito. E sobe. Encosta o peito. Sobe esticando o braço. Burpee. Burpee não vai ter a flexão de braço. Já vamos fazer muitos push ups. Vai ser o adaptado então. Sproul. Palma da mão no chão. Trave esse abdômen. Trave esse glúteo esticando as pernas. Retorna. E salta. Você pode fazer step up, step down. Desce uma perna. Desce outra. Sobe uma perna. Sobe outra. E salta. Fez dois, dois. Aumenta. Quatro, quatro. Aumenta. Seis, seis. Até fechar quatro minutos no meu ou no seu relógio. Bora pro treino. Prepara. Quatro minutos. Vamos começar lá no chão. Deita no chão. Foi. Duas flexões de braço. Subiu. Dois burpees. O burpee. Você não precisa fazer a flexão de braço. Deita no chão de novo. Quatro. Dois. Três. Quatro. Subiu. Quatro burpees. Um. Dois. Três. Quatro. Seis agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Trava bem seu abdômen. Use ele. A teu favor. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito agora. Um. Dois. Acelera na tua casa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais um. Oito. Boa. Aproveita, ó. Pra soltar os braços. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Respira. Cinco. Seis. Sete. Último. Oito. Deita lá no chão de novo. Dez agora. Você tem quanto? Eu tô em dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Último. Dez. Respira. Solta seus braços. Dez burps. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Último. Dez. Bora pro doze? Eu vou precisar quebrar agora. Eu vou fazer seis. Soltar o braço e fazer mais seis. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. É melhor você soltar, descansar e não perder o padrão de movimento do que fazer tudo errado. Voltou. Mais seis. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Boa. Fechei doze. Doze burps. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Esse foi o apito que fechou. Galera, respira. Toma uma água pra gente finalizar. Deu pra dar uma cansada. Deu pra sentir como que é o cross. Nós fizemos todos os exercícios sem nada. Só com o peso do seu corpo. Esses são um dos exercícios que a gente utiliza lá no nosso box, tá? Obviamente, muitas das vezes a gente utiliza os materiais. Mas como estamos em casa, você pode fazer só com o peso do seu corpo sem problemas algum, tá? Vamos só soltar as musculaturas. Soltar um pouquinho o corpo. Pra dar uma relaxada. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Tô só rotacionando o ombros, tá? Leva lá pra frente. Relaxa. Movimento o pescoço. Não precisa levá-lo pra trás. Só rotaciona. Só pra soltar. Troca o lado. Respira. Só vamos soltar o tronco agora, tá? Rotaciona o tronco. Se estraula. Ótimo. Tá relaxando. Você tá conseguindo me ouvir ainda? Só leva lá pra baixo. E sobe. De novo. Desce. E sobe. Você pode sempre flexionar um pouquinho das pernas. Desce. E sobe. Mais uma. Desce. E sobe. Só movimenta as pernas agora. Leva lá pra frente. Pode utilizar um apoio. Deixa o tronco reto. Continua respirando. Troca a perna. E solta. Vou chegar mais perto pra falar com você. Galera. Muito obrigada pelo treino de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no meu Instagram. Bruna Lima Coach. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Me sigam lá na minha página do YouTube também. Manda alguns treinos lá. Qualquer coisa. Me chama em box. Estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigada. E eu me chamo Bruna. Tchau. Tchau.